Boa tarde, pessoal. Vamos dar mais um início ao nosso Seminário do PPG de Biologia daqui da Unicinos, hoje do dia 9 de setembro de 2020. Hoje nós temos um palestrante que é Antônio Coimbra de Brum, que é nosso mestrando do nosso programa de pós-graduação em Biologia, que vai falar sobre observação de aves como ferramenta para popularização da ciência. Antônio tem vasta experiência na parte de ecologia de aves, identificação, então ele vai acabar fazendo uma apresentação inicial dele. Então, boa palestra para todo mundo e logo mais a Patrícia, que é a coordenadora do evento, vai chegar e ela já vai poder ajudar. Olá, boa tarde a todos. Eu pensei que tivesse algum probleminha no áudio, mas é tudo ok, né? Obrigado professor, obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí nessa palestra que a gente vai fazer do programa do PPG da Unicinos. Eu fico honrado de ter, de poder participar desse evento, né? De ter sido convidado para participar. Bom, eu sou, tenho formação de advogado, né? Sou formado na própria Unicinos, depois eu iniciei o curso de Biologia e eu queria falar para vocês agora de início, né? para dizer como eu entrei no mundo das aves, né? Como é que eu fui parar nessa questão da de, da ornitologia, principalmente com a observação de aves. Logo que eu iniciei o curso da Biologia, da Unicinos, eu conheci um clube de observadores de aves em Santo Ângelo, né? que, que era a Ave Missões. E a partir de lá que eu comecei a ter o primeiro contato com a atividade de observação de aves. Aí lá nesse local foi, que me falaram que existia outros clubes, né? de, de observação. Eu acabei voltando daí a Porto Alegre e aqui eu, eu consegui daí entrar no, no, no clube de observadores de aves de Porto Alegre, que hoje eu acabei sendo, já estou na segunda gestão da, da presidência. Já fui fisipresidente também, né? E, e é muito gratificante trabalhar nesse, nesse clube. É, o trabalho é todo voluntário, né? Então a gente, é, tem várias atividades, mais à frente na palestra eu vou mostrar para vocês. Bom, acho que vou compartilhar alguma, a, a minha tela para vocês, é, saber, é, para a gente começar, iniciar essa palestra, então. Eu não sei porque eu não consigo ver muito, é, já está compartilhado a, a tela, né? Sim. Tá bom. Então, pessoal, ah, eu organizei essa apresentação para vocês, ah, os principais assuntos que a gente vai abordar, então, é sobre o histórico da observação de aves, depois sobre a atividade de observação de aves em si, né? A atuação do, né? A atuação do COA de Porto Alegre, que é o, o, o clube que eu estou associado e, depois a gente segue uma outra abordagem sobre a contribuição para a onitologia, o que que a observação de aves, ela traz para a onitologia, né? Ah, vamos falar um pouquinho também sobre as plataformas digitais e o incentivo à observação de aves, né? que, que se tem através dessa, dos clubes e da, e das outras organizações que existem sobre, sobre aves. E depois eu vou falar alguns, ah, trazer alguns exemplos, né, de aplicação científica dessas, dos dados que estão nessas plataformas digitais. Espero que vocês gostem e se mantenham aqui até o final da minha fala e vamos, então, começar um pouquinho sobre a história da observação de aves. Bom, a, 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 como você sabe, a, o, o, a forma como se tem de, do conhecimento de aves hoje, da forma contemplativa como se fazem os observadores de aves, é uma coisa recente, não é tão, um, é, não é uma coisa muito, muito comum, é uma coisa mais recente, não tão antiga, geralmente as aves, elas, é, o contato que se tinha anteriormente era através de, de, as aves eram tidas em gaiolas ou para, para, pessoas que queriam manter essas aves perto de si, então elas engaiolavam ou através da caça, essa, esse era o nosso contato que a gente tinha com as aves. A, a, a primeira preocupação que se tem, acontece nos Estados Unidos, né, através desse ornitólogo, o Frank Chapman, que ele fez uma contagem preocupada com o uso das penas de aves para enfeitos de chapéus e vestidos, leques, que se usava em, no início do século, é, no meados do século XIX, né, então ele fez uma tarde, em dois dias ele saiu na cidade de Nova York e conseguiu contar 113 espécies nativas, identificar, né, que estavam ornando chapéus, isso foi uma grande preocupação para ele, né, em uma tarde, por exemplo, ele identificou 700 chapéus e 20 aves ele conseguiu identificar, desses 700, 542 estavam decorados com penas ou partes de aves, alguns com a ave inteira, né, por isso que dava para ser identificado de quem eram essas aves. Ele reportou isso a uma revista que fazia publicações sobre a natureza e sobre a caça nos Estados Unidos, naquela época, que era muito abundante, e demonstrando essa preocupação, né, com a utilização das penas para enfeite desses chapéus. Para vocês terem ideia, então, eu trouxe dois exemplos aqui de como é que eram esses enfeites, né, uma das espécies que era bastante utilizada na época era da Ardealba, que é essa ave que está aí no centro, que ela tem essas penas que se chamam egretas, e ela, e essas penas, ela só, é só ocorre nessa ave na época de reprodução, fora do período reprodutivo, ela não tem essas penas, e era uma das penas mais utilizadas para enfeitar, tinha um apelo muito grande, porque é uma pena muito leve, e então essas penas eram utilizadas, e essas aves eram caçadas justamente no período que era reprodutivo, né, para enfeitar o chapéu, como essa moça que está sendo utilizada, aí no lado. E uma outra ave que também era brasileira, na época, que era muito procurado, era essa outra do lado, né, que é um... uma... Pô, esqueci o nome da ave agora, mas ela é uma ave que não chega a ser totalmente preta, tipo um grau, né, então ela não é, esse tema, é, ela é meio a um tom azulado, e essas penas das asas tinham, eram meio cobreadas, então era uma ave que também era muito utilizada, caçada no Brasil e mandado, Araúna é o nome dessa ave, e era enviado para fora, então tinha um mercado, um comercial muito grande, e entre os Estados Unidos e a Europa, das penas de aves. E essa foi a primeira preocupação que se teve com... com a preservação de aves, foi através dessa... desse uso excessivo que começou uma preocupação para poder proteger. A primeira instituição que apareceu, então, com essa preocupação, é através da Udo Bom Society, que foi criada em 1896, pela Ariete Hemingway e Amina Hall, né, são duas mulheres que eram da sociedade, elas se juntaram e faziam chás durante a tarde, convidavam pessoas da sociedade, principalmente mulheres, e falavam sobre a preocupação que elas tinham pelo uso excessivo e encorajavam essas mulheres a não usarem mais vestidos e chapéus com enfeitos de aves. Um outro evento que teve, que marca essa história também, foi uma criação em 1900 do Christmas Verden Count, que foi uma contagem de aves durante o período de Natal, contrapondo a uma outra atividade que era muito popular nos Estados Unidos, que era um chamado Side Hunter, onde as pessoas... principalmente caçadores, né, eles se reuniam num dia e saíam fazendo uma competição para ver quem matava mais espécies de animais. Então, isso contrapôs, então, por isso que ficou na história da observação de aves esse evento. E desde então, essas instituições e várias do mundo inteiro sempre têm um dia do ano que eles fazem uma contagem mundial de aves. Então, só em 1810, então, houve uma proibição do comércio de penas de aves protegidas, né, e a partir de 1934, então, foi editado o primeiro guia de campo, que até então, para se identificar as aves, era basicamente por aves taxidermizadas, que existiam em museus ou naqueles gabinetes de curiosidade, né, que eram muito comuns na época e da onde também descendem os museus. e não se tinha um guia. Então, com essa edição dos guias de campo, começou a se identificar também a maior... incentivar a observação de aves na forma como se tem atualmente, né. E em 1955, também foi essa associação, os integrantes dela, né, os observadores de aves dos Estados Unidos, que começaram a observar, principalmente da águia americana, que toda vez que a ave pousava no ninho, ela acabava quebrando os ovos. E aí foi feita pesquisa e foi conseguido comprovar de que estava havendo uma ação através do DDT, que depois, como vocês sabem, acabou sendo banido do mercado, né. Mas então vem dos observadores de aves essa preocupação também e que o primeiro caso, talvez registrado, que o observador auxiliou uma pesquisa científica, né, da época. Esse símbolo da Udubom, né, às vezes que eles usam uma igreta tula, é justamente pela proteção do uso das penas dessa ave na época, que quase foi a extinção para enfeites desses chapéus. Bom, indo no Brasil, como é que as coisas aconteceram, né? A gente tem o nosso clube de observadores de aves aqui em Porto Alegre, ele tem início mais em 1974, né, com a criação do primeiro clube de observadores de aves do Brasil, né, ele foi criado, nem foi aqui, foi em Triunfo, porque esse clube foi criado, né, não foi em Porto Alegre, e teve como incentivador o William Belton, que foi um grande, ele era naturalista, na verdade, não sei, mas acabou fazendo muitos estudos de aves, o que se teve, o início do estudo de aves no Rio Grande do Sul se deu através dele, e ele, com o Flávio Silva, que foi aluno dele num curso que ele acabou dando na Unicinos, e o Walter Voss, que acabaram criando esse clube. ele não ficou muito tempo ativo, mas gerou muita, muita expectativa em todo o Brasil, né, acerca da observação, que já era uma coisa nos outros países, já tinha se iniciado, e já estava em pleno curso, e nós não tínhamos ainda algum clube ligado exclusivamente à observação de aves. Então, foi o primeiro que surgiu, aí depois, nesse interim, acabaram surgindo outros, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Paraná, e o enquanto, o clube que tinha sido criado inicialmente aqui estava meio inativo. Aí, em 1984, esse clube teve uma nova, vamos dizer assim, uma inauguração, né, ele foi reativado, e teve daí 12 anos de atividade contínua, né, foi também pelo Flávio Silva, que, que dava aula de ornitologia, e era, estudava também na Unicinos. Então, foi através dele que começou de novo, sempre com o apoio do William Belton, né, e do Walter Voss, que sempre foi um apoiador da atividade de observação de aves no Rio Grande do Sul. O Voss, não sei se você sabe, acabou, faz pouco tempo que ele faleceu, né, faz, aliás, não faz nenhum mês ainda. E, então, o clube teve até 1996, de novo, parou, né, não seguiu as atividades, e em 2009, teve essa reativação, então, por iniciativa do Gleison Bank, que é um outro grande ornitólogo aqui do nosso estado, e o Diógenes Machados, que também estava estudando, fazendo trabalhos com ornitologia, e eles resolveram reativar esse clube, teve várias pessoas importantes que participavam dos clubes, anteriormente, que nem o Walter Hasenac, que sempre apoiou o nosso clube, né. E o que ter, o divisor de águas dessa questão da observação de aves no Brasil, foi com a criação do WikiAves. Quando veio a plataforma do WikiAves, começou a haver um agrupamento e uma conexão entre essas pessoas que praticavam atividade no Brasil. Então, eles começaram a se reunir, começaram a postar as fotos. No início, eu lembro que eu ficava meio assim com o WikiAves, porque eu achava que era uma coisa meio desibicionista, e coisa e tal, mas hoje, por exemplo, eu mudei totalmente a minha opinião sobre o WikiAves, né. É uma plataforma super importante, mais à frente a gente vai ver isso. justamente que estimulou muito a observação de aves no Brasil, e hoje nós estamos, assim, com uma atividade cada vez tendo mais visibilidade, mais visibilidade, e atraindo gente de fora do exterior, e gerando recursos, e atraindo também a questão do turismo, que é muito importante, que gera renda, né. Então, ali a atividade que é prazerosa para as pessoas, e com o recurso, né. Então, está, hoje em dia, está super se desenvolvendo, e para vocês terem ideia, por exemplo, só aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem oito clubes de observadores de aves. Então, tem vários outros no Brasil, tem projetos importantes, que nem o projeto Vem Passar em Ar, que ocorre em vários estados, ele foi criado em São Paulo, no Instituto Botantã. Também tem o Avistar, né, que há mais de, mais de seis ou sete anos, que eles fazem eventos todos os anos, e atraindo pesquisadores, e agrupando várias pessoas do Brasil e do mundo, em volta da atividade de observação de aves, e desmistificando, cada vez mais, né, auxiliando, inclusive, na produção científica, ou colocando essas pessoas em contato, né, trazendo o mundo acadêmico em contato com a observação ou, ao contrário, né, existindo essa troca entre os observadores que estão em campo fazendo suas observações com a academia. Então, para, agora, recentemente, também foi criado um outro clube, que é o Coa Brasil, nós temos o Ave Missões, que é um clube muito ativo, que fica no, na região das Missões, lá, né, e foi, depois do Coa de Porto Alegre, eu acho que foi um dos primeiros que existiu, e, então, tem vários, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em vários locais tem, aqui eu só assistei alguns para vocês terem conhecimento de como a atividade tem crescido no Brasil. Mas, então, quais são os benefícios dessa, da observação? Eu acho que a coisa principal que a gente, que se tem, que de benefício com a observação de aves, que aproxima as pessoas à natureza, né? Você sai de casa, te desconecta do mundo que a gente tem vivido tão cheio de parafernárias eletrônicas e tudo, e te leva para dentro do mato, ou, hoje em dia, nem só no mato, né? A gente, no momento que tu começa a desenvolver a atividade de observação, você começa a prestar atenção em todo o local como existe em aves que antes você não percebia, né? É um mundo que se abre para ti no momento que tu começa a praticar a atividade, né? E quanto mais tu, 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 tu pratica, ela vai aprimorando os teus conhecimentos sobre a biodiversidade, porque no momento que tu sai e vai para lugares para a observação de aves, tu começa a prestar atenção também nas árvores, nos frutos que essas aves se alimentam, nos locais onde elas fazem ninho, o que é importante para cada espécie e vai aprimorando o teu conhecimento sobre as aves e quanto mais tu se aprimora desse conhecimento, mais coisas vêm e tu começa a se, a se apaixonar pelos cantos, a identificar cantos de aves, vai para o lado da migração, a questão das mudas das aves, que elas mudam em tempos diferentes, todas as aves mudam pelo menos uma vez no ano toda a sua plumagem e aí tu começa não só a observar o passarinho, mas também essas nuances todas que tem e que antes tu não tinha, só via Pardal e João de Barro ou Quero Quero, que são as aves que a gente vê mais assim nas cidades, e aí tu começa a perceber também que a tua volta existe muitas, muitas, muitas espécies que você nunca prestou atenção e por não parar, por não se desconectar justamente e tentar ver o que tem perto de ti. Então, esse é um benefício assim, imediato quando tu começa a observar, é uma forma de tu conversar com a natureza, tu vai cada vez se aprimorando mais desses se engajando também em causas ambientais, né, e tu começa a se preocupar em que uma determinada espécie seja preservada porque ela está com uma população que está sofrendo por algum dano ambiental e isso vai te colocando a par do mundo que tu está vivendo e onde você está vivendo. E acima de tudo essa tua observação que você faz com câmera fotográfica e que tu grava sons e que tu observe e faz listas de espécies vai gerando dados, né, gera metadados que vão depois fornecer informações à ciência. Uma pessoa, um pesquisador pode se interessar por isso e produzir artigos científicos em cima de uma, de um dado que está sendo gerado por pessoas, pelo cidadão, que está preocupado com o seu ambiente. Então, esses são os grandes benefícios da observação de aves e, entre outros, né, tem muitos. Bom, vou falar um pouquinho aqui, vou passar um pouco mais rápido nessa parte, que são, como é que é utilizada, então, a observação como um instrumento de polarização da ciência, né, que é o objetivo dessa, dessa minha fala aqui. Um dos eventos que, os eventos, aliás, que ocorrem no Brasil todo sobre observação de aves, eles não são uma coisa fechada a uma comunidade científica, eles são eventos abertos, onde várias pessoas de várias idades, crianças, mulheres, jovens, todo mundo participa e são justamente esse evento que geralmente aborda também assuntos científicos de pesquisas que estão sendo realizadas, livros que estão sendo lançados, listas de aves que estão sendo revisadas, isso é apresentado nesses congressos, nesses seminários também, e isso vai cada vez divulgando mais a produção científica, né, tornando, tirando, trazendo a academia, aliás, para o meio da população, desmistificando essa coisa que o que é produzido na academia, não, é muito pouco entendido por quem não faz ou não estuda, né, academicamente as aves. Então, esses, esses congressos, que nem o Avistar, o, a gente fez o Avistie, aqui no Rio Grande do Sul, já estamos no segundo Avistie, né, que foi um evento bem importante, que a gente fez na, aqui, primeiro aqui em Porto Alegre, depois nas missões, e agora está se programando um outro, que é para ser feito em Uruguaiana. Então, são esses eventos que são instrumentos, né, para polarização cada vez mais da ciência. Lá nesse, o Avistia que a gente fez, por exemplo, foi, teve várias palestras abordando assuntos ornitológicos, que nem a muda das penas, as vocalizações das aves, constratar as diferenças entre espécies, né, e por que que são diferentes, sobre vocalização, tem várias pessoas que vivem do mundo acadêmico e que vão nesses eventos fazer essas palestras. Então, longe de ser um agrupamento só para observar aves, que também é o fim desses eventos, também lá são produzidas a educação ambiental, principalmente com crianças, então a gente desenvolve essas atividades nesses eventos e por isso vai desmistificando cada vez mais a atividade. Vou falar um pouquinho sobre as atividades do COA agora. Igual, como acontece nesses congressos, a gente sempre tem uma, todo sábado de cada mês, a gente faz palestras no Jardim Botânico de Porto Alegre, geralmente no segundo sábado de cada mês e toda vez que a gente faz essas palestras, a gente convida alguém da academia para alunos que estão fazendo doutorado ou mestrado ou mesmo alunos da biologia ou alguém que seja fazendo algum trabalho sobre aves ou proteção do meio ambiente para dar a palestra e divulgar o seu trabalho. Aqui no ensino, por exemplo, a gente convidou uma vez a Julia Finger para falar sobre o Peter Gigante, a Vivian Zulian que está na foto aí falando sobre a palestra e no final eu vou apresentar um trabalho que ela desenvolveu usando as plataformas digitais. Então, assim, são várias palestras que trazem o assunto da academia para pessoas que estão interessadas em ouvir o que está sendo feito em um estudo científico sobre aves. isso divulga a ciência. Também sempre fizemos observações de aves, todas as reuniões a gente sempre deixa uma hora para fazer uma atividade de observação dentro do Jardim Botânicos. A gente tem feito desde a reativação do clube em 2009. Também fizemos várias saídas a campus, a gente sempre está toda vez, uma vez por mês, agora temos parado em função da atual situação que a gente está vivendo, mas até agora o COA, até em 2019, a gente registrou 499 aves, isso tem um percentual de 71% das aves registradas do Rio Grande do Sul. visitamos várias unidades de conservação, tanto unidades estaduais como federais, só tem um exemplo aí, um mapinha das áreas que a gente já visitou, e é esse grupo de pessoas se envolvendo, crianças, pessoas com várias idades, de vários, que desenvolvem várias atividades, não só da unidologia, mas geralmente nos nossos grupos tem botânicos, tem médicos, tem enfermeiros, tem pessoas que não tem instrução, cursos, tem donas de casa, tem, nosso grupo é sempre muito inclusivo, então, é para a comunidade, justamente por isso que o que a gente faz, o pessoal quando retira as fotos posta é tido como ciência cidadã justamente por ser feito esse trabalho por pessoas que não têm, alguns têm uma atividade acadêmica, outros não, por isso que se chama ciência cidadã. Também a gente costuma fazer exposições, fizemos em universidades, em lugares públicos, no parque zoológico de canoas, uma foto de uma exposição que a gente fez para divulgar as aves e chamar a atenção das pessoas para o mundo que está à volta delas, através da observação de aves e através das aves que são ativas no momento que tu começa a ver a diversidade de espécies que a gente se tem, então a gente costuma fazer essas exposições justamente para isso, para que as pessoas se encantem. também tivemos oficinas e cursos que a gente sempre promove tanto lá no Jardim Botânico como em outras unidades, como no Morro do Osso, a gente fez um curso para os condutores de guia voluntários da unidade e também fizemos a educação ambiental, estimulando essas pessoas sobre o tráfico de animais, demonstrando para elas o problema que isso ocorre e desestimulando toda essa atividade de ter animais em gaiolas, deixar as aves livres, porque o nosso objetivo é observar a ave em liberdade e não presa. Tem um outro projeto que é interessante que a gente tem feito desde mais acadêmica, mais ligada à ciência e foi iniciada em 2019 por iniciativa de um associado do COA, do Gilberto Miller, e que é a leitura de bandeirolas do maçarico de peito, maçarico de peito avermelhado, vermelho, de papo vermelho, de peito vermelho. então essa ave com essa com essa atividade a gente consegue ter estimativas da de idade, dos locais onde essa ave está passando, as rotas de migração, né, porque a gente no momento que tu lê ela vem desde o Canadá até a Terra do Fogo, então passa por diversos locais e geralmente tem locais onde está sendo feito produção científica, estão realmente monitorando por alguma universidade, mas tem locais que é feito por observador de aves e ele vai lá e fotografa a bandeirola, essas bandeiras, faz a leitura, né, da bandeira, cada país tem uma, essa bandeirinha aqui, cada país tem uma cor diferente e ali se anota quantos indivíduos estavam naquele bando e e depois reporta isso para um site que se chama do Banda de Bird, dizendo onde aquela ave foi vista dia, hora e quantos indivíduos existiam no bando. Para vocês terem uma ideia, em 2018 a gente observou um indivíduo anilhado na Argentina em 2017, então só desse período a gente estima que ela percorreu em torno de 300 mil quilômetros, uma vez que essa ave percorre em torno de 30 mil quilômetros aproximadamente por ano, vindo desde o Canadá até a Terra do Fogo e depois voltando para as áreas de reprodução dela que ficam no Canadá. Nesses locais aqui no nosso litoral, como na Lagoa do Peixe, ela passa só para se alimentar, depois ela migra para as áreas onde ela inverna, ela passa o inverno que é na Terra do Fogo ou na costa da Argentina e lá embaixo no Chile, onde ela fica durante um período de três ou quatro meses, depois ela retorna passando aqui novamente. E aí, quando essa ave passa aqui, a gente faz esse monitoramento das bandeirolas e reporta isso para ter, vai criando um banco de dados. E, obviamente, que sempre tem uma pessoa que tem algum conhecimento sobre isso acompanhando esses campos, mas tem pessoas voluntárias, que são observadores de aves que estão ajudando a fazer esse trabalho. então, como é que os observadores de aves contribuem para a unitologia, né? Para vocês terem ideia, a última lista de aves do Rio Grande do Sul, ela saiu em 2018 e fazia mais de dez anos que essa lista não era revisada. nesse período a contribuição de novos registros para o estado do Rio Grande do Sul feita por observadores de aves foi em torno de 60% dos novos registros. Enquanto isso, a grande fonte que tinha para novos registros que era de espécies de museus, no momento que você encontra alguma ave morta, por exemplo, geralmente no litoral a gente costuma monitorar toda a costa do litoral e acaba a gente ali na Unicinos, no laboratório onde eu trabalho e acaba juntando as carcaças dessas aves e às vezes tu encontra alguma espécie que não tinha não tinha ainda ocorrência no Brasil e aí então essa ave é trazida para a universidade e depois a gente tomba ela na nossa coleção científica e isso depois quando sai uma revisão geralmente se faz uma publicação científica e isso acaba indo para o entrando na lista seguinte quando ela é revisada. Esse tipo de registro ela reduziu 85% na última lista, né? Então a outra coisa que é importante que se deve muito aos observadores é que houve um decréscimo muito grande de registro sem documentação só por descrição porque geralmente quando a gente faz um registro tenta-se publicar esse registro e hoje em dia com as câmeras digitais sempre vai gravado na câmera algumas, né? Não são todas mas a grande maioria atualmente vem inclusive com GPS então tem como dizer que tu não estava ali naquele determinado local eu por exemplo tenho várias aves que eu tenho fotografada e só agora que eu estou postando no Wiki Aves e quando tu posta o Wiki busca a data que está no registro no momento em que tu fez aquele registro não precisa informar a data aqui nessa foto tem um exemplo de uma ave que foi registrada pelo Coapoa no Parque do Espinilho o Picunos Cerrados que é o pica-pau-anão barrado essa foto é do César Santos e nesse dia a gente estava numa equipe eu acho que de umas 15 pessoas e foi feito esse registro uma ave que nunca tinha sido registrada aqui no estado do Rio Grande do Sul para vocês terem noção da distribuição dela era muito comum aqui nessa região do Brasil mas aqui no estado do Rio Grande do Sul então os únicos registros que se tem é esse feito pelos observadores de aves do Coa e outros de um pesquisador acho que foi para lá e também registrou ela mas depois que o Coa tinha publicado e gerou uma publicação científica esse registro por isso que eu estou trazendo aqui como exemplo para vocês verem como os observadores auxiliam contribuem para o desenvolvimento da unitologia esse aqui é um outro exemplo de uma ave que foi também feito durante uma saída científica não foi pelo nosso clube foi por uma outra observadora a Agne Pazinato ela registrou essa andorinha que é uma andorinha migratória só tem o registro dela aqui no estado então foi uma outra contribuição que acabou entrando na última lista de observação de aves a última lista onitológica das aves com ocorrência no Rio Grande do Sul também a gente faz registros incomuns como esse essa ave que é o tuiuiu ele não costuma vir até o nosso estado então ele faz um deslocamento mas não acaba vindo para cá e nos últimos anos essa ave tem sido registrada principalmente nas áreas alagadas de áreas úmidas aqui no estado Rio Grande do Sul esse aqui foi um registro que a gente fez numa saída do COA quando estava na Lagoa do Peixe e a gente estava indo e se deparou com esse indivíduo então é um registro em comum que não é uma ave tão comum aqui aí depois quando eu for falar da moderação vocês vão ver que isso aqui tem uma implicância com esse tipo de registro então para vocês verem como é pouca os registros que foram feitos aqui no estado dessa ave outros registros em comum que nem esse aqui que é um pavó essa ave não deveria estar em Porto Alegre foi feito um registro no Jardim Botânico em Porto Alegre por um associado do COA essa ave uma ave costuma viver mais em floresta mais fechada e bem preservada mas no entanto foi registrada aqui em Porto Alegre um outro também um flamingo alguém imaginou um flamingo aqui na cidade isso foi feito esse registro agora durante a pandemia num programa que a gente estava fazendo incentivando as pessoas de observarem aves das suas janelas aí uma observadora a Marisa ela estava na janela do apartamento dela e de repente viu essa ave então é aquela coisa né tu tem que olhar olhar para o céu sair olhar para as árvores na tua rua e tu começa a ver que existe muito mais coisas ali do que não só Pardalzinho e Sabia Laranjeira né que nessa época eles estão não deixam quase a gente dormir no final da noite uma outra iniciativa de um também do de observador de aves né um monitoramento de ninho isso está sendo feito nesse momento pelo Walter Hassan que ele instalou no sítio onde ele mora descobriu que tinha um ninho do majoritipupu e viu nisso uma ótima oportunidade de compartilhar esse momento né então essa ave está sendo monitorada já faz mais de uma semana quase duas semanas desde a época que nasceram os filhotes hoje os filhotes já estão bem grandinhos hoje mesmo eu já olhei estão enormes na verdade já estão quase querendo sair do ninho e isso está gerando dados científicos né porque é um longo período de migração é um grupo que não se tem muito trabalho científico sobre elas embora se ache que pombo é um bicho comum mas aí começou a se ter várias perguntas e no momento que se faz uma pergunta se gera uma hipótese e tu tenta responder ela tu está fazendo ciência então é uma ciência que está sendo desenvolvida por um observador de aves né então auxiliando a ciência na verdade né então esses são muito interessante esse trabalho assim que é desenvolvido por pessoas por interesse no conhecimento e não por querer ter algum benefício com isso né mas o grande benefício quem tem na verdade são as aves né que a pessoa está interessada em monitorar em conservar vamos falar um pouquinho então das plataformas digitais hoje tem no mundo várias plataformas né então as mais importantes para registro de aves aqui no Brasil são essas é o wikiaves o ebird e o xenocamp né a diferença de uma para outra é que no wikiaves por exemplo você pode postar fotos e sons né no ebird ele é um pouquinho mais completo você pode postar fotos pode postar os sons o som é a vocalização da ave pode postar vídeos também né e o xenocamp é um outro uma outra plataforma onde só as vocalizações são postadas não são postadas fotos então essa é a diferença básica assim entre um e outra também tem esses dois duas plataformas né que aí ela é para registro da biodiversidade a warning que ela é uma que tu pode postar tudo que é tipo de registros para vocês terem ideia né a maior quantidade são justamente as aves depois as plantas não é deveria ser as plantas né porque tem muito mais plantas do que aves mas tu vê que o interesse pelas aves é muito maior do que pelas plantas ou mariposas né também são bastante se tiram muito fotos e e esse o iNaturalist que também é de postagem de biodiversidade então são essas diferenças que tem nessas plataformas existem outras tá pessoal muitas outras na verdade aqui no Brasil mesmo tem acho que mais umas várias assim tanto umas algumas são particulares não são muito divulgadas mas existem várias outras plataformas que se pode postar ou registrar na verdade qualquer registro que você faça digitalmente ela já se transforma numa numa publicação né que pode futuramente até as listas que você guarda consigo também já é uma forma de auxiliar de registrar né a biodiversidade bom vamos falar um pouquinho do wiki então ele como falei ele foi criado lá em 2009 né esse dado que eu tô trazendo aqui pra vocês é são de 13 de setembro de 2020 então aqui pra vocês terem noção São Paulo é que lidera o ranking do número de usuários tem 10 mil usuários nós temos hoje no wiki em torno de 35 mil né usuários até 2020 setembro de 2020 e agora nesses últimos meses é incrível a quantidade de pessoas que ingressaram no wiki desde o início da pandemia cresceu muito muito o número de pessoas que começaram a entrar e usar a plataforma pra postar fotos o Rio Grande do Sul estamos aqui com 3.365 pessoas observadores usuários do wiki aves que estão observando aves e postando lá no site alimentando essa plataforma bom pra ser feita essas postagens existem regras né então eu trago aqui algumas delas né que se vocês quiserem ter mais conhecer melhor tem um site onde você acessa lá que eu tomo mais geral né então eles tem por exemplo fotos com pessoas e a ave não pode tirar a ave uma caturrita no ombro e tentar postar lá essa foto não vai ser barrado né não vai não vai entrar na plataforma fotos de aves em gaiolas né porque o incentivo é justamente fazer registro do indivíduo em liberdade né na natureza e e também aves que que tenham ocorrência que não sejam aves exóticas né que que tenham ocorrência no Brasil aves exóticas também não pode e também aves que pertençam a plantéis de de zoológico coisa assim também eles barram não deixam entrar na plataforma e também uma outra coisa que os mediadores sempre pedem no wiki é para ver se essa se esse registro não vai prejudicar a espécie por exemplo uma espécie muito rara e que é muito procurada que tem um apelo muito grande por contrabando como é o caso do cardeal amarelo então toda foto que entra dessa espécie ela se pede para os observadores as pessoas que estão fotografando para que avaliem né se se vale a pena realmente postar aquela a foto daquela ave embora haja o interesse de outros observadores de também quererem observar aquela ave se não vai prejudicar a espécie tem uma coisa entre os observadores que vale a pena mencionar e para quem não é muito não tem muita afinidade com atividade tem uma coisa bem legal que para um observador cada registro que ele faz se ele não fez aquele registro ainda ele chama de lifer né então tem muita gente que vem de fora aqui para o Brasil porque ele quer registrar quer ter tem aves que ele não registrou e são novas lives para ele e ele quer registrar essas espécies então as vezes quando tu vê uma ave rara tu quer publicar para mostrar fiz essa live e aí tu estimula outras pessoas a virem atrás também daquela ave para poder registrar para ter nos seus registros a foto daquela daquela ave também tem no wiki um código de ética de como deve se portar o observador de aves né então todas assim toda vez que entra uma foto que 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 dê ou deixe transparecer que houve alguma perturbação para se conseguir para se obter essa foto geralmente ela é barrada então não pode causar perturbação né tem que cuidar do local onde vive as aves isso vale também para as pessoas que estão para os observadores né que estão saindo juntos então também o COA também tem um código de ética né de como tem que se portar um observador na natureza o ICMBio também lançou uma portaria onde ele colocou várias regras lá na observação agora com crescente o uso público das unidades de conservação a atividade de observação de aves é uma delas que está nesse hall de uso público das unidades então tem todo uma um regramento né que as pessoas tem que seguir não pode exagerar no uso de playbacks playbacks para quem não sabe é uma um instrumento que a gente usa a gente grava o som do ou obtenha uma gravação da vocalização de uma ave e você coloca essa gravação para poder atrair os machos dessa espécie então se eu quero o cardeal amarelo por exemplo eu coloco lá a vocalização dele em seguida vai aparecer um outro macho lá dessa ave querendo defender o território né quer dizer quem está cantando aqui no meu terreiro então vai querer tirar evitar aquela competição então é obviamente que no momento que tu toca e fora e fora de momentos oportunos que não é de reprodução da espécie tu causa um um estresse no indivíduo né isso tu fica muito tempo insistindo com esse playback tu vai causar um estresse muito grande a ave em vez de estar se preocupando em realmente defender ela está defendendo um território que na verdade não existe né então está fazendo uma enganação a ave então é desestimulado o uso excessivo de playback tu pode pôr uma vez duas no máximo né mas sempre evitar de que a ave que está na natureza saia como perdedor no momento em que ela tu sentir que ela espantou aquele tem que parar de utilizar o playback não pode também tentar espantar bandos que a gente vê muito isso no litoral as pessoas tentando espantar bandos de aves para poder obter uma foto bonita do bando isso é muito ruim muito ruim para as espécies se prejudica às vezes a ave está descansando na lagoa do peixe eu já vi ocorrer muitas vezes isso e a pessoa chegar tão próximo do bando a ponto de espantar para ela obter uma foto bonita daquele bando e também é um outro quebrar galhos próximos a ninhos para poder deixar ele visível para poder fotografar também são coisas assim que não são admitidas então esses são os cuidados que as pessoas que estão interessadas na observação que vão para a natureza para observar tem que tomar tem outras eu só trouxe alguns exemplos aqui mas tem várias outras não jogar lixo por exemplo não cuidar do ambiente que você está tem aquelas coisas básicas que eu acho que qualquer pessoa que vai para a natureza tem que saber como deve se portar uma outra coisa que tem que ter atenção no wiki aves principalmente para quem quer utilizar os dados para fazer algum trabalho é na questão da duplicação ou repetição de registros que nem esse do 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 picumus e ratos né que esse pica-pau anão barrado todas as pessoas que estavam naquele dia que a gente fez o registros quiseram fazer suas fotos né e todas também queriam postar no wiki aves aí acaba acontecendo que tem vários registros da mesma espécie no mesmo dia de pessoas diferentes mas na verdade é um registro só ela foi feita vista nesse dia então quem faz as ferramentas para filtrar essa essas informações quando se tem o interesse de trabalhar com esses dados dessas plataformas é o pesquisador a gente que tem que gerar a ferramenta de filtragem né o wiki se preocupa com isso né eles até pretendem desenvolver ferramentas até com os moderadores pensam sobre isso para que no momento que tenha interesse em baixar um pacote de dados lá isso já venha filtrado né você utilize o dado mais trabalhado possível mas hoje em dia isso não é possível futuramente talvez sim então tem que tomar esse cuidado né quem for trabalhar com as plataformas o e-bird ele é tem várias ferramentas de consulta se você entrar lá na página vocês vão ver você pode consultar por espécie pode consultar mapas de distribuições pode consultar os áudios explorar os hotspots hotspots para ele é um pouquinho diferente de como a gente estuda na biologia né mas são locais onde onde é propício para observação de aves né então hoje em dia que nem por exemplo a universidade aí no campus da universidade pode ser um hotspot porque ele tem uma grande concentração de aves né e pode ser um local que a gente pode ir lá e fazer várias observações também dá para consultar esses gráficos de barras de ocorrência de espécie dentro dessa plataforma explorar por regiões né e por hotspots pode fazer explorações para ver o que aves ocorre nesse em determinado local aqui só para terem uma noção eu trouxe uma pesquisa feita aí no no campus da Unicinos então tem as espécies né e a essa parte verdinha é o quanto que teve dessa espécie por exemplo aqui da voante em todos os meses do ano né se ela está presente se ela está ausente aqui quando é cinza é porque são dados insuficientes então são essas listas que tem no Wikiaves que tu pode fazer essas consultas né então tem vários locais aqui por exemplo de São Leopoldo que tu pode entrar lá e baixar no Wiki uma coisa que eu deixei de falar lá nas diferenciações se posta as listas de aves né então tu vai fazer uma observação de aves dentro do campus se tu vai fazer do portão 1 até o portão 3 por exemplo todo esse circuito você vai contar as aves que tem ali e vai também colocar no mapa o percurso que você percorreu e o tempo que levou para fazer isso então são todos dados importantes e uma outra coisa bem interessante do Wiki aves aliás do eBird é aconselhável e eles pedem muito isso que se diga quantas aves tem porque a questão da abundância hoje é uma precisa ser analisada para saber como é que está a quantidade de aves que existe no mundo que esse site como ele é essa plataforma ela é mundial então tu consegue saber sobre a abundância das aves no mundo todo então é por isso que eles estimulam bastante as pessoas que podem fazer listas a colocarem nas suas listas o número de indivíduos que observaram e no Wiki no eBird todos os dados estão disponíveis para downloads então tu pode entrar nessa numa numa aba que tem lá que se chama ciências e ali você vai encontrar vários caminhos para poder baixar todas essas listas os locais onde tem interesse de fazer alguma pesquisa sobre ocorrência ou sobre sobre riqueza ou abundância de aves ou mesmo de períodos migratórios tu vai consegue entrar nessa nessa aba aqui e baixar esses dados tem pacotes também do R que eles disponibilizam para as pessoas baixar e indicam também tem várias publicações científicas de como se trabalhar esses dados então a questão é essa a plataforma está lá está sendo alimentada dia a dia por vários observadores de aves do mundo inteiro ou por qualquer pessoa e cabe a gente ter gerar instrumentos de como vai analisar esses dados mas eles estão sendo produzidos qual é então essa importância dos dados uma que eu já falei é sobre o controle populacional desenvolvimento de estratégias para a conservação isso é muito importante porque sabendo como é que estão a riqueza ou a abundância de espécies em determinado local ou a raridade delas isso pode servir de um local por exemplo tem uma ave rara de desenvolver estratégia para a conservação dessa de grupos ou de uma espécie em si isso tem acontecido bastante no Brasil áreas que inicialmente tinham sido liberadas para a construção de alguma de alguma infraestrutura foi negado em virtude de vários registros que que tinha por observadores e se fez se mandou esses dados aos órgãos governamentais ou ao órgão que liberou para ser feito e no local em vez de se construir se liberar para fazer alguma estrutura acabou se protegendo daquela área então isso é importante por causa disso e também tem a questão do acompanhamento dos padrões migratórios a interação entre indivíduos e populações como se interagem esses indivíduos onde uma ave consegue conviver bem com uma outra espécie uma espécie ou com outra ou a quantidade a quantidade de interações que existem entre essas aves de competição entre elas principalmente aves limícolas que tem uma competição bastante grande ou mesmo aves de qualquer parte existe uma competição entre os indivíduos também se pode se pode são importantes para ver também examinar os efeitos do clima em determinados períodos do ano ou outras variáveis que se queira analisar então são dados super importantes que estão lá disponíveis para qualquer pessoa utilizar e fazer algum trabalho a respeito falar um pouquinho de como é que como é que é essa essa curácia dos dados do do eBird como é que é feita a media a moderação né para não ir e não conter erros no que está sendo postado lá tem um vídeo eu coloquei esses dois vídeos que são bem importantes que vocês podem acessar o YouTube no acho que foram duas dois vídeos produzidos pela SAVE Brasil que são bem didáticos assim e os próprios moderadores dizem como é que é feita essa moderação mas ela hoje ela conta com 60 moderadores são ornitólogos de todo o Brasil com com vasto saber alguns trabalhando em universidades com aves então são pessoas são voluntários né não são não são pagos para fazer isso essa é outra coisa legal assim de quando você for trabalhar com esses dados saber que todas as pessoas que estão ali atrás ninguém está ganhando dinheiro com isso né todo mundo está imbuído nessa coisa sem interesse né gerando pela pela conservação mesmo pelos pelo amor que se tem as aves e e essa moderação também pode ser feita pelos próprios usuários no momento que tu está fazendo uma explorando alguns dados lá e vê que existe uma ave com um nome errado ou identificado errado ou um número excessivo de indivíduos em local que você sabe que não tem aquela quantidade de indivíduos que foi reportado também pode colocar lá e aí no momento que se que qualquer questionamento ocorra em uma lista ela sai do banco e vai para um para o moderador para ser analisado aquele dado como é que isso funciona existem filtros desenvolvidos e aprimorados pelos próprios moderadores e pelo pelo e-bird né eles têm essa essa moderação é bem controlada e tem três etapas que eles fazem a primeira é quando é postada vai ver se o registro é incomum que nem aquele que eu mostrei anteriormente do tuiuiu não é comum encontrar um tuiuiu aqui no estado agora se entrar uma uma lista lá como já teve um ou outro provavelmente ela vai passar nesse primeiro nessa primeira checagem né porque já teve registro aqui mas no primeiro registro provavelmente o moderador iria ligar para aquela pessoa que fez o registro para saber se realmente aquilo foi visto ou foi um engano a gente é passível de engano né existe uma lista ali de aves talvez clicou num local onde não 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 seria para para teclar e acabou registrando aquela ave então esse é o primeiro filtro né se o registro não é incomum se é registro comum é esperada aquela espécie para aquele local não tem nada em especial ela passa para essa primeira vem um segundo passo se é esperado para aquele para aquele período porque a gente tem aves migratórias por exemplo aqui no Porto Alegre na Unicina a gente tem espécies que a gente não vai registrar no inverno outras que não vai registrar no verão né então ela faz essa checagem se é esperado e vai passar por esse segundo passo e vai para um terceiro se não é esperado aquele registro ela vai trancar ali e vai para a moderação o número de indivíduos o e-bird já estabelece uma quantidade de indivíduos que pode ser esperado para determinados locais então por exemplo assim um exemplo do uma pessoa vai para o espinilho e registra 60 cardeal amarelo ou sei lá vou aumentar um pouquinho 300 cardeal amarelo é impossível né não tem nós temos pouquíssimo acho que uns 20 indivíduos né lá e a gente vê um ou dois quando vai lá se vê quando consegue ver então essa lista não entraria na não entraria no não não seria publicada e iria para um moderador para ver o que está acontecendo e aí mandar um e-mail para a pessoa para que ela explique e aí se avalie e vê se aquilo pode ser fazer parte do banco de dados ou não e essas ferramentas cada vez estão sendo mais aperfeiçoadas para evitar o máximo que vá registros que não tenham essa acurácia eles se preocupam muito com essa questão na da qualidade dos dados que estão sendo gerados esse mapa que é interessante além dessa dos moderadores tem vários estudos também avaliando a qualidade dos dados no e-bird aqui não seria tanto da qualidade mas da quantidade né é um esforço que hoje é esse aqui é de dezembro de 2018 quanto tinha se como é que estava a quantidade de horas de observação de aves de listas que foram postadas no e-bird então a gente vê que os Estados Unidos né eles estão na frente aqui Europa nós aqui no Brasil estamos começando a ficar verde né quanto mais se aproxima aqui a maior é o esforço amostral né então eu achei curioso essa esse esse percurso aqui de observação isso aqui mostra claramente de é a observação marinha né de aves marinhas e aqui intensifica a a quantidade de horas de observação é claramente um navio de pesquisa provavelmente que está vindo para a Antártica e acaba fazendo todo esse trajeto de observação e aqui onde circulam muitos navios de pesquisa indo para a Antártica e voltando também intensificado Japão também tem muitas muitas horas mas os Estados Unidos até hoje ninguém bateu né na quantidade de horas de de esforço de observação bom como se faz então as postagens de listas existem duas formas de você postar as listas no e-bird através do site né você pode fazer a lista offline deixar ela no ou mesmo escrita depois fazer a desde que você tome todas aquelas anotações de onde iniciou onde terminou isso dá para marcar no mapa depois quantos indivíduos todas as as informações que eles vão que vai ter ser pedido né para fazer fazer a postagem obviamente que você tem que fazer um cadastro lá no e-bird para poder começar a postar as suas estágens de aves e pelo aplicativo do celular também tem um aplicativo especialmente para isso esse o e-bird ele é uma uma plataforma mantida pela Cornell Lab né que desenvolve muita pesquisa nessa área de aves lá nos Estados Unidos e incentiva muito a pesquisa a ciência cidadã eles têm inclusive essa questão de monitoramento por câmeras é um programa bem vasto que tem em todos os Estados Unidos e também de comedouros né para as pessoas observarem a migração das aves eles incentivam muito as pessoas ficarem observando nesse período para ver os períodos a hora que chega a hora que sai quantos indivíduos estão chegando quantos estão saindo eles estimulam muito isso e um outro que eu não poderia deixar de falar que estimula incentivos a observação né é o Merlin que é um aplicativo também desenvolvido pela Cornell Lab que ele auxilia na identificação de aves né pode ser feita identificação dizendo alguma informação sobre a ave sobre o tamanho ou onde você conseguiu localizar ele vai te dar uma lista de aves através a cor que você viu ele te dá uma lista de aves possíveis daquele registro ou então você tira se tem uma foto você posta a foto no aplicativo e ele vai te fazer a identificação o Wiki Aves agora eles estão desenvolvendo um aplicativo para tentar a identificação da ave pela vocalização se você gravar a vocalização vai colocar no aplicativo vai conseguir identificar pela vocalização é uma coisa a mais esse do eBird por enquanto é só por fotos mas possivelmente daqui a pouco vem um por vocalização ele já tem a lista de espécies de todo o Brasil né funciona por regiões você tem que achar o pacote de aves lá para poder fazer essa identificação bom gente então tem mais um incentivo que existe que eu já toquei brevemente mas agora vou demorar um pouquinho mais que são os programas de observação no mundo todo né tem esse da Cornell Lab que é o Global Big Day que eles fazem incentivo um dia a cada ano esse ano foi em 9 de maio para que as pessoas no mundo inteiro postem listas de aves lá no eBird né então tem uma regras específicas em cada um desses eventos e é super importante né porque imagina um dia inteiro no mundo todo as pessoas observando aves e postando suas listas lá tem um outro que acabou de ocorrer que é o World Shore World Day sobre aves limícolas né ou aves de que vivem nessa área da de de praia também foi dia só que é uma semana né de 3 a 9 foram toda ela exclusiva para observação de aves né dessa dessa espécie de aves teve um outro que foi umas um censo simultâneo de aves limícolas que a gente fez inclusive o COA participou foi há dois anos atrás e parece que vai ter outro agora no próximo ano que também vai ser uma semana onde dia específico onde as pessoas vão contar ao mesmo tempo quantas aves em vários locais né ou em algumas regiões que nem na América Latina no mesmo dia as pessoas contam em toda a costa ao mesmo tempo isso é muito importante porque gera um dado imenso tem um pesquisador de pelotas trabalhando sobre isso e um outro é o Global Big Weekend que vai ter agora do dia 17 a 18 é uma outra plataforma que existe na Inglaterra né e também está desenvolvendo essa esse incentivo né a observação de aves e como nós gaúchos não quedemos por qualquer coisa também a gente criou o nosso o nosso programa que é o Baitaano foi criado pela pela admissões só que o nosso Baitaano não não deu para ser era uma competição para ver quantos registros já vinham ser postados no WikiAves entre os observadores de aves só que veio a pandemia e aí a gente não pôde mais sair então esse ano nosso Baitaano não não vai funcionar muito bem talvez no próximo ano um outro teve um programa da Cidadão Cientista que eu achei muito interessante que estimula as pessoas a fazerem listas de aves tem um videozinho aqui que eu vou passar rapidamente para vocês depois eu volto que agora vem os exemplos de como é a aplicação científica desses dados então vai ter entrevistas nesse vídeo acho que bem bem bacana vale a pena a gente assistir e estimula a gente a fazer listas para postar lá no eBird deixa eu só um momentinho eBird eBird Nossa, esse aplicativo aqui do Teams às vezes dá um dá um search na gente Tá precisando de alguma ajuda, Antônio? Deu, 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 agora aqui eu vou conseguir Tá Preciso clicar em compartilhar e selecionar a janela do vídeo agora Sim Peraí Agora Deixa eu incluir aqui Agora vai Eu sempre fiz lista em todo lugar que eu viajo Eu sempre vou com meu caderninho Depois de alguns anos você percebe que as memórias são a coisa mais valiosa que você tem E manter a lista, escrever as coisas, os detalhes no seu caderno, tudo São uma super ajuda, né? Sou João Quental, eu fotografo passarinho há, sei lá, uns 15 anos mais ou menos E pra mim essa coisa da lista é essencial Mas eu sou uma pessoa de lista Eu sempre fiz lista de plantas, de aves Eu confesso que antigamente eu fazia mais lista, né? Eu passei um tempo meio que esquecendo um pouco essa coisa de lista, mas agora eu tô voltando a fazer Eu acho que esses eventos que têm sido criados, né? Aves do Natal, aves da Páscoa, até tem me estimulado mais a fazer lista Eu não faço com tanta frequência quanto eu fazia antigamente Mas algumas espécies chaves eu faço questão de anotar sempre Sim, eu faço listas Geralmente no final de cada dia do tour Pra nos ajudar a lembrar Desse espécies Tá rodando aí Alô? Tá travando agora o vídeo Tá, eu que travei, mas tá passando? Sim, tá passando Ah, bom Vou gravar aves no campo Tanto fazer pesquisa, quanto fotografar Faz tempo que eu tô fazendo listas É a maneira que eu tenho de controlar quantas espécies eu já vi E saber qual é a próxima que eu vou observar, pra onde eu vou buscar espécies E eu costumo fazer as listas quando eu saio a campo Porque eu acredito que seja uma forma eficiente de você tanto ter o registro Quanto pra você memorizar E quanto mais gente fazendo listas, mais informação disponível pra comunidade Que trabalha com aves, que quer entender um pouco mais sobre as aves e seus clientes A informação pode ser valiosa pra uma outra pessoa ou às vezes até pra conservação daquelas espécies Eu sou um consumidor de listas, principalmente quando eu vou viajar No momento em que eu vou reparar uma viagem e começo a pensar em um certo lugar A lista pra mim é um material essencial prévio Então eu acesso todos os lugares que eu sei que tem listas pra ter uma visão geral Eu li a lista das aves da região que você me passou, que o Hugo me passou Estudar eu não posso dizer que estudei, mas eu vim já com um certo conhecimento das espécies existentes aqui A lista te dá uma panorâmica do que tá presente lá Quantas espécies, as raridades, quem já esteve lá Pelo prazer, né, pelo gosto da organização e por ter esses dados disponíveis depois É impossível de recordar na memória todos esses aves, então uma lista é ajuda Eu sempre tenho que fazer a lista enquanto eu tô em campo Porque aí eu vou anotando os bichos que eu vou fotografando E vou depois saber exatamente a ordem que eu fotografei e que espécies foram fotografadas Gente, façam listas Depois de um tempo vocês vão descobrir o prazer que dá Rememorar essas observações, buscar essas memórias mais antigas Fazer listas é um prazer No primeiro momento fazer lista pode parecer cansativo, mas isso dura um instante No momento que você começa a fazer a lista é um grande barato Deixa a preguiça de lado e vamos começar a fazer lista Então, gente, eu vou voltar à apresentação agora Então, é super importante, né, fazer essas listas aí Vocês viram o depoimento de pessoas que são grandes observadores de aves aqui do Brasil, né São pessoas muito legais esse povinho aí Bom, esse vídeo foi desenvolvido dentro desse projeto Cidadão Cientista Desenvolvido pela SAVE Brasil Teve um projeto que eles fizeram junto com o Boticário, acho que foi Onde eles, desde 2014, eles envolveram em torno de 1.600 observadores Eles davam um curso sobre como é que eles queriam que fosse feita essa observação E onde eles deveriam postar, foi criado um programa dentro do eBird Para acompanhamento principalmente dessas três espécies migratórias Que é um estudo de doutorado que vai sair publicado daqui a um tempo, né Um estudo da peitica, do bentivirrajado e da tesourinha Então, eles estão através dos dados do eBird Gerado por esse programa é que vai sair essas publicações Tem outras publicações também que eles estão fazendo Usando esses dados que foram gerados justamente para isso Além de conseguirem durante esse programa Registrarem um monte de novos, fazerem um monte de novos registros Tanto para a unidade de conservação ou para, em vários locais, né E foi feito então na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná Foi o local onde eles fizeram esse programa Outros exemplos de aplicação científica dos dados Um é aquela sobre a migração Tem esse outro que é feito pelo Alex Borro, do doutorado da USP Que é uma modelagem de distribuição da Jacutinga Que é esta ave bonita aqui em todo o Brasil Então é importante que esses dados que vão ser utilizados para fazer essa modelagem Eles têm que ser muito corretos Tem que ter as coordenadas aonde essa ave estava Para poder gerar um resultado bom e que seja, que tenha esse valor científico, né Esse apelo científico bastante importante para a conservação dessa espécie É um trabalho que também está sendo desenvolvido Tem um programa lá da SAVE Brasil que eles estão trabalhando com essa espécie aqui Um outro interessante para ver que existem outras possibilidades de utilização Esse outro trabalho que está fazendo uma revisão taxonômica do Vinícius Um doutorando da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas Ele está fazendo, começaram a observar que existem divergências entre a vocalização E vários outros aspectos morfológicos dessa espécie do tapaculo preto Das populações dessa espécie dentro do estado Então eles estão pegando todas as vocalizações que existem lá no Wikiaviz Ou no eBird E estão fazendo comparações na vocalização Justamente para poder fazer essa revisão taxonômica Para ver se não existe alguma subespécie dentro desse grupo Então vocês verem, são exemplos de uso da plataforma Gerada por cidadãos para gerar conhecimento científico Essas pessoas que estão contribuindo para esses estudos Elas ficam extremamente envolvidas com isso E são pessoas comuns Então se ela postou uma foto lá e ficou sabendo que a foto dela vai ser utilizada Para um trabalho científico É uma popularização imensa da ciência Outro exemplo que tem de um estudo de caso que eu vou apresentar agora Foi feito pela Vivian Zulian Que é a distribuição do papagaio de peito roxo Todo esse trabalho dela foi desenvolvido com as plataformas As plataformas da ciência cidadã As plataformas Tanto do Wikiaviz como do eBird e do Xenocanto Ela utilizou também dados de... Tônio, oi? É que são sete horas, assim o evento termina agora Não sei se você puder fazer um resumo Porque temos algumas perguntas Eu não sei como você quer Ah, tá Não, eu vou dar uma apressada então Tá legal, desculpa aí Desculpa Não, tranquilo Bom, esse trabalho dela Ela pegou um mapa do que tinha da UCN em relação a essa espécie E através de todos os dados gerados Aqui, por exemplo, tem o dado esse grande que era da UCN Tinha locais que a espécie não era Não se sabia se ela estava presente ou não E ela não tinha como fazer esses campos todos Para saber se existia ou não Então, através dessas cruzinhas que são os dados das plataformas sociais Ela conseguiu gerar este mapa Tá dando um atraso aqui Bom, vou comparar já da vez os dois mapas Aqui, ó Esse mapa foi o mapa que ela gerou através desse estudo que ela fez Baixando toda essa plataforma de dados existentes nas plataformas sociais E onde está mais vermelho é onde tem a maior ocorrência Então, esse dado aqui, aqui, aqui pelo meio Todo ele gerado através dos dados exportados das plataformas Teve uma publicação científica dela já a respeito disso Na Biological Conservation Onde ela publicou as abundâncias desses indivíduos Nas áreas utilizando esse dado aí Então, aqui é só comparar para ver o que era antes e o depois, né Um outro trabalho que foi feito aqui na Unicinos é sobre a plumagem Que a gente utilizou todas as fotos existentes no Wikiave sobre o quero-quero, né Tudo que, foto que tinha alguma diferença Também foi utilizada essas fotos Foi pedido autorização para utilização E gerou esse resultado, então, em uma outra publicação científica Que é um exemplo de estudo que também pode ser desenvolvido Não só dessa espécie, mas de várias espécies que têm aves lá registradas Desde a do G até o O Todos são fotos do Wikiave e as outras são de publicação Bom, então, eu queria agradecer ao programa de pós-graduação da Unicinos Por ter me convidado, a Patrícia E essas pessoas, a Vivian, o Zulian, principalmente a Agnes, Marisa, Luiz, o Pedro Sossegolo, o Walter E o Fábio, o Alex, o Vinícius Que cederam os dados aí para eu poder utilizar e falar sobre o trabalho deles Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês Obrigado, também agradeço ao COA, né E ao ASSAVE Brasil por ter me autorizado Ao laboratório que eu trabalho e ao Unicinos Estou disponível Qualquer dúvida que vocês tiverem Podemos ficar mais um pouquinho aqui Desculpa a demora aí Algumas atrapalhadas no meio do caminho Mas isso faz parte também Então, estou à disposição Obrigado por terem me ouvido Bem, eu queria agradecer aqui a palestra Achei excelente Realmente muito boa Mostrou bem claramente a aplicação dessas plataformas para os usos científicos Eu vou tentar transcorrer algumas perguntas rapidamente Assim, tem muitos elogios Né, e algumas perguntas Relacionadas a qual a diferença entre registro em comum E novo registro Se você tem conhecimento de pessoas Hoje, cientistas que começaram com observação de aves Se você Você acabou respondendo assim Pode fazer uma pesquisa hoje Usando essas plataformas Você acabou mostrando até Alguns trabalhos da própria universidade Que já está feito Tem umas perguntas também Se o registro das aves é independente Ou o melhor caminho seria colaborar com vocês Não entendi direito essa pergunta Algumas pessoas lá de Gravataí De uma região chamada Morungava Pergunta se está muito pinos lá E se preocupa hoje Se pode causar algum dano Para a ave fauna e outras Uma pergunta do Bernardo Outras perguntas do Lazzarotti Então É um monte de perguntas Não um monte, né Mas muitos elogios, bastante Então se você puder dar um Uma finalizada assim Para a gente terminar o evento Bom, obviamente que essa questão dos pinos Ela é preocupante Realmente tem essa questão, né A gente trabalha justamente para poder dar Esse é o trabalho também do observador, né Ele está lá, está observando E ele pode reportar às vezes Quando faz um registro Ah, tinha tanta Essa ave tinha em abundância Que agora não tem mais Tem esses espaços Para quando tu posta uma foto Para fazer esse tipo de comentário Né Mas o melhor tudo é se engajar Numa questão de De proteção ambiental Ou de educação ambiental, né Que possa ser feito para Alertar as pessoas Quanto ao plantio Ou que prejuízos pode estar dando E tem vários estudos Sobre isso, né Também Então Tem como fazer Uma outra questão Que eu acho que vocês colocaram aí Em relação A independência Dos registros incomuns E Não, ele perguntou Qual a diferença entre registros incomuns E novo registro, né Acho que Tá Não é assim, ó Registro incomum É Pode ser um novo registro, né Então Quando se Não é que ele não vá Ter possibilidade De ser postado lá Deve ser postado É importante Que se poste Inclusive Novos registros É incomum Porque não é Não tem como Não é Facilmente Avistada Essa ave Naquele local Então Acaba sendo um registro incomum Então Não Não tem Muito Muita diferença Entre um e outro No caso, né Mas geralmente Quando se posta Esse registro Que é incomum Os moderadores Acabam ligando Para a pessoa Ou mandando e-mails, né Então é importante Responder os e-mails Dos moderadores E Que eles E dando explicações Por que você está fazendo Aquele registro ali Porque às vezes A espécie não Não ocorria Mas passa agora Ao ocorrer Entendeu? As espécies Estão se movimentando Bem, Antônio Acho que o nosso tempo Passou já Quase Dez minutos Daqui a pouco A universidade Eu mesmo Vou ter que dar aula Entre sala de aula Sete e meia Me dá uma preparada Então Eu realmente queria Agradecer Obrigado, Leonardo Eu que agradeço Antônio Foi muito bom Eu aprendi um monte O pessoal pode mandar De repente Alguma pergunta mais Pode mandar por e-mail De repente Passar aí Depois eu tento responder Tá legal Então Fica o aviso aí Para o pessoal Que está assistindo Mandar uns e-mails Perguntas No chat E aí Ele vai poder responder E entrar em contato Com o Antônio O Antônio está ali No PPG da Biologia Praticamente Fica Sempre Presente lá Bastante presente Na universidade Como também No COA Então Fica É, a palestra Está gravada E no início Também tem o meu e-mail Se o pessoal Quiser me passar Alguma pergunta direta Tá legal No início da apresentação Valeu Muito obrigado Falou Antônio Um abraço Obrigado Parabéns pela palestra Foi muito bom Obrigado Obrigado Valeu Então Obrigado a todos Por terem a participação Nós vamos terminar o evento Agora Pela hora Bom Final de noite Para todo mundo Aqui na Na quarta-feira